A Polónia vai pagar o equivalente a mais de 118 milhões de euros em compensações aos milhares de agricultores que perderam as colheitas e as forragens devido à seca e às temperaturas invulgarmente elevadas. A maioria do território polaco está a ser afetado pela seca, uma área estimada em 800 mil hectares.